Você entrou na novela já na segunda fase da trama, né? Porque quem interpretou a Filó mais nova foi a atriz Letícia Salles, que surgiu grávida na fazenda lá do Zé Leôncio, interpretado pelo Renato Góes na primeira fase. E a Filó passou a morar e a trabalhar na fazenda, né? Mas a relação dela com o Zé Leôncio vai muito além disso. E aí, pra fazer a passagem de tempo, vocês fizeram uma cena lindíssima, que a gente vai rever agora um pouquinho também. Mas eu quero saber, Dira, se foi difícil fazer essa cena. E aí? Olha, eu tenho que confessar pro Brasil, Fabrício, que essa cena foi marcante na minha vida. Nós estávamos todos juntos assistindo a passagem de tempo, o elenco, e de repente, assim, eu fiz a cena, mas nós todos fomos surpreendidos pela mágica que a cena teve, né, na sua realização. Nós fizemos esse balé, ela mergulha dentro d'água, a câmera vai pra ele, ó, a gente vê a câmera indo pra ele, ela sai correndo, o Renato me empuxa, porque tinha uma correnteza ali, né, Fabrício? E aí, ó, quando eu saio, e aí a câmera fica em mim pra que o Renato saísse, entrasse a mão do Marquinhos Palmeira, e a gente tivesse esse primeiro encontro. E eu acho linda essa fala que marca o olhar dos dois, né? Ela fala pra ele, minha perdição. É uma maneira de dizer, eles dois não dizem eu te amo pro outro. É uma relação de um amor que eu acho de encontro de almas, sabe? Que vai além do homem e mulher. São pessoas que não conseguem viver longe uma da outra. E essa cena, particularmente, ela resume tudo que virá, sabe? Toda a cumplicidade desses dois. Toda a relação, mesmo que torta, mas é uma relação sólida, que o tempo, ele é o senhor, né? Ele é o grande senhor da nossa existência. E eu acredito que a gente vê ali nessa passagem, em poucos segundos, essa é a magia da arte, da direção, né? Em poucos segundos, você entende uma relação, você identifica que ali o tempo passou e que são novos personagens, novos atores, mas os personagens continuam. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento, que no dia seguinte, Fabrício, que essa cena foi ao ar, é impressionante como o Brasil já estava conectado com a segunda fase. Então, eu que sou uma atriz, eu fico muito feliz da gente conseguir convencer o público em segundos, né? A gente trazer para o público uma emoção, seja ela uma mistura de emoções, como essa cena atrás, e que deixa o Brasil, assim, sensibilizado, né? Como é bom sensibilizar uma população. E você fala em convencer o público. Isso eu posso te garantir que vocês estão, viu, menina? Porque eu conversando com a Dira Paz aqui é uma coisa, e eu vendo a filó é completamente outra coisa, totalmente diferente, especialmente por causa do sotaque, né?